Olá, concurseiros. Meu nome é Bucinara, eu sou psicóloga. Estou aqui, a pedido do professor Alisson e do Psicologia Nova, para contar para vocês sobre a minha trajetória no rango dos concursos públicos, contar um pouquinho mesmo da minha história, né? Eu espero incentivar e motivar vocês a continuar aí nessa caminhada, que não é fácil, porém, ao mesmo tempo, é uma caminhada que vale a pena, é uma caminhada que a gente também sente prazer em estar nesse caminho. Eu fiz concurso para a Prefeitura Municipal de Betim, eu fui aprovada em sétimo lugar, eu estou muito feliz com o meu resultado, e o Psicologia Nova, ele tem muita, muita, mas muita coisa a ver com esse resultado. Foi através de um curso do Psicologia Nova que eu me preparei para esse concurso. O meu interesse pelo concurso, ele surgiu há mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei a namorar. Na época, o meu namorado, ele era funcionário público. Ele havia passado no concurso de no Tribunal do Trabalho, e depois ele passou num outro concurso federal, que é do TRE. E aquilo, de certa forma, me impulsionou, porque eu ficava observando o trabalho dele, como que era a disponibilidade, a estabilidade, na verdade, foi o que mais me impulsionou a buscar algo parecido. Mas eu ainda não tinha essa noção de como seria essa preparação. Então, eu, em diversos momentos, eu comecei a estudar, mas em diversos momentos eu me via sabotando. Eu me auto-sabotava, achava que eu estava estudando, porém eu estava mentindo para mim mesma. E foi necessário, um certo tempo, para que eu pudesse amadurecer e saber que aquela não era a melhor forma de estudar, que aquilo não era estudo de maneira nenhuma. Então, eu precisei dar muita cabeçada para poder compreender como que era esse processo. Mas faz parte, os erros fazem parte dessa trajetória. Sem os erros, não tem como a gente evoluir e fazer melhor no outro dia. Então, foi o meu interesse pelo concurso público surgiu aí. Eu fiz alguns concursos de ensino médio, mas não tinha resultado. Porque eu não estudava. Eu achava que estudava, comprava apostilas, porque na época a gente não tinha tanto essa questão de curso online e tal. Então, eu usava apostilas de... Até banca de revista, né? Eu cheguei a usar apostilas. Então, o que aconteceu? Eu entrei para a graduação de psicologia. Aí começava o meu amadurecimento. Comecei a pesquisar coisas sobre o concurso... Concursos de psicologia, de forma geral. E eu comecei a pensar, poxa... Se eu for funcionária pública, ok. Bom demais. E, concomitantemente, psicóloga, melhor ainda. Trabalhar na minha área como servidora pública seria um presente muito grande. Então, eu me vi motivada a poder fazer isso. Continuei o meu estudo na graduação, pesquisando algumas coisas. O meu namorado, na época, ele tinha um site, o QConcurso, que ele falou para mim. Às vezes eu pegava esse site que ele tinha, entrava lá, fazia algumas questões. Ficava feliz da vida quando eu acertava e eu ia seguindo a minha vida, sim, na graduação. Aí, o que aconteceu? Em 2015, surgiu o concurso da Prefeitura de Betim. Pela Banca Pro Município. Porém, houve um problema e esse concurso foi suspenso. Ok. E aí, esse concurso da Prefeitura de Betim ficou na minha cabeça, de uma certa forma. Sempre ele estava passando pela minha cabeça e tal. Por quê? Eu moro em Contagem e Betim é uma cidade do lado da cidade de Contagem. E eu pensava que seria algo muito bom trabalhar em Betim. Que é o quê? 40 minutos aqui da minha casa. Mas, o concurso foi suspenso, tá? A gente ficou naquela expectativa, mas ele não aconteceu. Quando foi em 2 de fevereiro eu colei grau, na Faculdade de Psicologia. E, em julho, surgiu um edital do Hospital Risoleta Tolentino Neves. Fiquei super empolgada com esse concurso. Ficava me imaginando psicóloga nesse hospital. E isso me impulsionou pra pegar algum estudo. Na época, eu trabalhava num hospital. Esse hospital, ele se chama Hospital Belo Horizonte. E lá, eu fazia... Trabalhava numa RH. Comecei como estagiária. E lá, eu tive a oportunidade de crescer um pouco de cargo. Eu virei assistente. E nesse meio tempo, eu formada, trabalhando. Eu já havia formado. Eu estava trabalhando nesse hospital. Eu não tinha muito tempo pra poder estudar pro concurso do Hospital Risoleta Neves. Então, o que que eu fazia? Eu estudava dentro do ônibus. Porque o meu trajeto, da minha casa até o Hospital Belo Horizonte, dava em torno de 40 a 50 minutos. Então, era um tempo que eu achava interessante, eu achava legal. Então, eu ia assistindo vídeos dentro do ônibus. E, às vezes, fazendo algumas questões. Chegava no hospital, fazia o meu trabalho. Quando dava, mais ou menos, meio-dia, uma hora, a gente tinha o nosso horário de almoço. Se eu não me engano, era uma hora de horário de almoço. Às vezes, era uma hora, uma hora e meia. Então, eu almoçava muito rápido. As pessoas que trabalhavam comigo vão lembrar, né? Que eu, às vezes, eu almoçava muito rápido. E já subia para o RH para poder estudar. Era um momento que eu tinha, assim, tranquilidade para poder pegar alguma coisa rápido ali. Fazer algumas questões. Então, esse era o tempo que eu tinha. À noite, eu não estudava. Realmente, eu não dou conta de estudar à noite. Chegava em casa e ia descansar. E aí, fui. Fui fazer essa prova. Gente, foi... Nossa, foi um fiasco. Fiz a prova e tal, mas o meu resultado foi péssimo, péssimo. E aí, foi um momento que eu percebi que eu precisava de amadurecer. Amadureceu o meu estudo. Porque, para ter um resultado daquele, não estava legal, não estava interessante, né? Apesar de eu ter estudado, eu via uma certa deficiência naquele estudo. E eu me perguntava o que eu fiz de errado. E isso é muito importante, gente. Você sempre se perguntar o que acontece de errado no meu estudo para que eu tenha esse resultado. E uma preparação para concurso público, ela não é só estudo. Ela não envolve você ficar só lendo ali. Ela envolve o seu estado psicológico, o seu controle emocional, o momento ali da prova, como que você vai se portar emocionalmente ali na prova. Então, uma preparação para concurso, ela é um conjunto de coisas que vai te levar a um resultado interessante. Então, ali, a banca era Fundep, uma banca tradicional em concursos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela faz vários concursos de prefeitura, principalmente. E aí, eu fiquei muito triste, muito triste. Portuguesas que, assim, eram, se eu não me engano, eram dez questões. Eu cheguei a acertar três questões. Então, foi algo que me colocou para pensar, me colocou para refletir. Então, as reprovações, elas fazem parte do seu sucesso. Sem reprovação, dificilmente a gente vai ter sucesso. Só que você tem que utilizar a sua reprovação como algo para você crescer. Você precisa corrigir aquele erro para que você evolua. E foi isso que eu fiz. Comecei a refletir, refletir. Como que eu estava, qual que era o meu estado ali naquele momento da prova. Como foi a minha preparação que foi turbulenta, né? Estudar dentro de um ônibus. Você não vai ter o mesmo desempenho se você estudar na sua casa. Mas, é melhor que nada, né, gente? E era o que eu tinha naquele momento. A gente tem que fazer com o que a gente tem no momento. E era o que eu tinha naquele momento. E aí, só que eu não desisti. Nesse momento, eu não pensei em desistir, não. Nesse momento. Quando foi no mês 11, em novembro de 2017, eu fui demitida do Hospital Belo Horizonte. Era um local que eu tinha um afeto muito grande. Era um hospital, era um local de trabalho muito bom. Tinha colegas de trabalho excelentes. Chefes maravilhosos, psicólogos maravilhosos. Então, eu me via, assim, muito chateada. Muito chateada. Era um local que eu esperava subir de cargo, virar psicóloga lá mesmo. Mas, enfim, não deu certo. E que bom. Que bom que não deu certo. E aí, gente? Ok. Fui demitida. E aí, eu pensei assim, ok. Tenho seis meses de seguro-desemprego. Quis olhar o lado bom da coisa, né? Seis meses de seguro-desemprego. Vai me dar oportunidade de estudar na minha casa, recebendo, pagando as minhas dívidas. E aí, e assim eu fiz. Comecei a pesquisar algumas coisas. Livros. Sempre assistindo às lives do professor Alisson. Que são fantásticas. Realmente é um impulso muito grande, gente. Aproveita as lives toda segunda-feira. Eu não pedia nenhuma, nenhuma live. Às vezes eu poderia estar pensando em desistir. Mas, mesmo assim, eu assistia a live. E aquilo me dava um gás, né? De motivação pra continuar perseguindo o meu sonho. E aí, nesse tempo que eu fui demitida, eu comecei a pesquisar algumas coisas. E aí surgiu um concurso muito legal. Que é da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um concurso maravilhoso, salário maravilhoso. E eu me vi super empolgada. Eu falei, não, agora eu vou conseguir porque eu tô na minha casa. Vou ficar estudando esse tempo todo. Tenho muito tempo pra estudar. Não, agora esse concurso é meu. E aí eu fui e comecei a reunir materiais. Li o edital, comecei a reunir materiais. Tudo que tinha materiais a respeito daquele concurso. Na época tinha pra área clínica. E tinha concurso pra área de recursos humanos. E aí eu pensei o seguinte. Bom, saí de um recursos humanos. Já tenho ideias de como funcionam recursos humanos. Informações interessantes. E pode me auxiliar nesse concurso. Bom, mas não é bem assim não, tá? Ajo, abro portas, abro caminhos. Mas não é bem assim. Mas eu escolhi fazer a prova pra recursos humanos. Estudei bastante. Eu estudava o dia todo. Eu lia o dia todo. Às vezes eu ia até 10 horas da noite. Estudando bastante. Cometi erros ali. Eu não tirava pausas. E às vezes eu me pegava no estudo. Estudando, mas não estudando. Porque a cabeça já estava cansada. E eu não dava pausas. Eu ia direto. E a gente sabe que se você faz isso. Se você não dá pausas no seu estudo. Vai chegar um momento que você vai ficar saturada. E você vai se perder. Nos seus pensamentos. Você meio que se perde mesmo. Foi um dos erros que eu cometi nesse concurso. Um outro erro que eu identifiquei. Nesse concurso. Foi que eu não pratiquei. Eu não fiz questões. Então, esse é um erro assim, gente. É necessário fazer questões. Você tem que treinar. Você tem que fazer um simulado. Então, foram esses dois eses. Mas tiveram outros, com certeza, nessa prova. E aí, fui reprovada. Desclassificada nessa prova. Não deu certo esse concurso. Fiquei triste. E era assim. Eu fazia o concurso. Pegava o gabarito. Pegava o gabarito. Chorava. Chorava, 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 chorava. Falava que eu não desisti. Mas no outro dia, já estava... Perfeita para estudar. Começava a pegar. Qual vai ser o próximo concurso? Falava com o meu esposo. Qual vai ser o próximo? Às vezes, ele pesquisava. Mandava algum para mim. E tal. E assim, eu seguia na minha trajetória de concurso público. E aí, o que que aconteceu? Surgiu, no mês 12, em dezembro de 2018, o concurso da Prefeitura de Santa Bárbara. Uma cidade distante aqui. Era três horas de viagem. E meu esposo me deu uma ideia de fazer esse concurso. Falei, olha, vale a pena. Vale a pena. Vai que você passe, né? Às vezes, a gente muda para uma cidade mais próxima e tal. Dá para ir. E aí, eu fiz esse concurso. Fiquei empolgada. Porque era a banca Fundep. A mesma banca do Hospital Isoneta Torrentino Neves. E eu pensei, gente, agora... Agora eu pego essa banca. Reuni materiais. Comecei a reunir bastante materiais. Meu esposo pegou livros na faculdade dele. Bastante livros que iam cair nesse concurso. Era uma bibliografia pronta. A Fundep trabalha com a bibliografia. Ela coloca no edital. Vai cair o livro tal. Da autora tal. O artigo tal. Então, eu reuni, fiz um compilado. Estudei através desse material. Assim, fui bem. Fui aprovada nesse concurso. Fiquei... Fiquei trigésimo a alguma coisa. Foi uma colocação boa. Foi uma colocação excelente. Que me fez perceber que eu estava no caminho certo. De alguma maneira, eu estava ali progredindo no meu estudo. E aí... Porém, foi o suficiente, né? Para que eu ocupasse uma vaga. Porque, se eu não me engano, eram três vagas. E eu estava lá em trigésimo. Mas, aquilo me deu uma certa segurança mesmo. Uma certa maturidade. Para poder continuar a minha caminhada. Em busca do meu sonho. Nisso, surgiu a Prefeitura de Pará de Minas. Eu falei... É agora. Fundep também. Fundep de novo. Fui. Fiz o concurso da Prefeitura de Pará de Minas. Fiquei em quadragésimo nono. Quadragésimo nono. Fiquei feliz também por essa colocação. Porém, eram dez vagas. E eu não fui... Eu não passei dentro do quadro de vagas. Porque não adianta você ser aprovada. É necessário você passar dentro do quadro de vagas. Para você ser chamada inicialmente. Então... Fui aprovada. Fiquei feliz com o meu resultado. Mas... Não foi o suficiente. Né? Então... Continuei estudando. Para a polícia... Ah, gente. Eu não contei, não. Nisso. O meu seguro de desemprego já tinha acabado... Há muito tempo. Eu já estava sem dinheiro... Para poder continuar. Então... Eu decidi... Nesse tempo... Eu decidi... Falei com o meu esposo. Falei... Olha... Meu seguro acabou. E eu preciso procurar um emprego. Nisso... Ele me fez a seguinte proposta. Você vai fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta. Você fica em casa. Você continua o seu estudo. Você já está no patamar legal. Continua o seu estudo. Que eu vou pagar as dívidas da casa. E tal. Eu... É... Pensei... Bom... É uma oportunidade boa... Para eu continuar o meu estudo. Porém... Eu me guia num certo conflito. Porque eu sempre paguei as minhas contas. Eu sempre trabalhei. Então... Foi uma dificuldade... Muito grande para mim... Aceitar aquela proposta dele. Mas... Ao mesmo tempo... Eu tinha que utilizar da minha sensatez. E continuar estudando. Né? É o meu parceiro. É uma pessoa que eu me inspiro muito. Que me ajudou muito. Nessa caminhada. Sempre com palavras de incentivo. Sempre me auxiliando. Até... Com dicas mesmo. De concurso. Então... Ele foi... Ele... Foi uma pessoa muito importante. Na minha preparação. É... E aí... Continuei estudando. Né? Surgiu o concurso da... Polícia Militar. Concursão. Eu fiquei... Muito feliz com esse edital. É... O salário era muito bom, gente. Era assim... Em torno de... Oito a nove mil. Então... Eu falei... Nossa... Poxa vida. Já pensou... Seu passo nesse concurso. E aquilo me... Trouxe uma certa motivação. É... Pensar no salário. E pensar... Né? Nessa carreira aí... De psicóloga... Da polícia militar. Isso... É... Me impulsionou. Muito. Muito. E... Eu acredito que a virada de chave... Foi aí. Foi nesse concurso. Por quê? Eu comprei o curso do Psicologia Nova. Eu falei... Não. Esse concurso... Eu vou dar o meu melhor. Eu vou procurar pessoas preparadas... Para poder me auxiliar nessa preparação. E... Gente... O curso do professor Alisson... Ele não é só um curso. Ele te organiza. Eu me senti extremamente organizada... Para poder fazer esse concurso. Ele te dá a possibilidade de assistir... Se eu não me engano... Não sei se é assim hoje... Mas ele te dá a possibilidade de você assistir... Três vezes os vídeos. São vários vídeos. PDFs. É... Questões. Então... Não vou aqui... É... É... Assim... Poupar elogios. Porque realmente... Foi um curso... Foi um professor que me ajudou muito. É... Assim que você compra o curso... O Batman... Já te coloca... No grupo. Então... Você tá num grupo... Com pessoas que tem o mesmo objetivo que você... É algo muito importante. É... Eu digo que você tá... Próximo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Ouvindo pessoas... Que trabalha com isso... Que tem o mesmo objetivo que você... Vai te colocar... Bem de lá na frente. Então... Eu comprei o curso... É... Estudei bastante... Me organizei... Fiz o que eu podia... Dei o meu melhor... É... Mas... Ainda não... Não foi o suficiente... Para que eu... Eu passe uma vaga... Eram pouquíssimas vagas... Pouquíssimas vagas mesmo. Mas... Eu fiquei feliz... Fiquei satisfeita... Com esse resultado... O resultado... Ele não me... Colocou na próxima etapa... Porque... Tinha uma regra que... Quem ia para a próxima etapa... Era só até... A décima... Terceira pessoa... E aí... A minha nota... Não foi uma nota ruim... Mas não foi uma nota que... Suficiente... Para que eu passasse... Para... É... Segunda etapa... Mas... Eu... Vi... Ali... A oportunidade... De... Estudar melhor... E escolher melhor... O meu material... Escolher melhor... As pessoas... Que iam me auxiliar... Nessa jornada... E tal... É... Não deu certo... Mas na verdade... Deu certo... Porque... Foi aí... Que... Eu descobri... Essa riqueza... Que é... O... O curso do... Psicologia Nova... E aí... Gente... Abriu... O edital... Da prefeitura de Betim... Gente... Eu fiquei muito feliz... Mas muito feliz mesmo... Quando abriu esse edital... É... E aí... Eu falei... Não... Agora... Eu vou comprar... Novamente... O curso de professorais... Vai ser esse curso... Comprei... E estudei muito... Gente... Eu dei o meu melhor... Para esse concurso... É... E eu repetia para mim... Todos os dias... Que eu ia atuar... Na prefeitura... Municipal de Betim... Que uma das vagas... Era minha... É... E aí... Eu comecei a estudar... Estudei muito... Comecei a fazer as questões... É... Foi uma banca... Assim... Que eu tive uma certa dificuldade... De assimilar... A forma que ela cobrava... Porque... Não tinha questões... Na área social... O... O edital... Da prefeitura... É... Municipal de Betim... É... Abarcava a área social... Psicologia social... E não existia... Questões... Na área social... Da banca... Instituto... AOACP... É... Então... Eu comecei a fazer... Questões... Da banca... Para tentar entender... Como que ela cobrava... Porém... Eram questões... Que não tinham nada a ver... Não tinham nada a ver... Com o concurso... Que eu ia prestar... Mas mesmo assim... Eu fazia aquelas questões... Mas eu ficava muito preocupada... É... Porque não tinha... Questões... Parecidas... É... Então... Mas o professor... Né... Ele fez... PDRs... Ele montou PDRs... Com questões... No final... Questões... Parecidas... É... Na área social... E aí eu fiz... As questões dele... Fiz questões de outras bancas... Para a área social... E eu me senti... Muito segura... Para fazer essa prova... Foi um curso que... Me direcionou... Para a minha aprovação... Né... É... Eu estudei bastante... No último mês... É... É... A prova foi dia... Primeiro de março... De 2019... Ah... Deixa eu ver... Sim... Foi o primeiro de março... É... De 2019... Não... Primeiro de março... De 2020... E aí... Antes... Antes... Antes dessa prova... O que que aconteceu? Tinha carnaval... Gente... Tinha carnaval... Aqui na minha cidade... Meu esposo... Estava doido... Para ir para o bloquinho... Né... E aí... Ah... Vamos para o bloquinho... E faltava uma semana... Para fazer a minha prova... Eu falei... Não... Eu não vou para o bloquinho... Eu vou ficar aqui estudando... Pleno carnaval... Vou ficar aqui estudando... Aí... Eu disse para ele... Né... Olha... Pode ir... É... Se você quiser ir... Vai... Vai curtir esse carnaval... Porque... Eu vou ficar aqui... Na minha casa... Estudando... Então... Ele disse o seguinte... Falei... Não... Se você vai ficar... Eu também vou ficar... Eu vou fazer meu carnaval aqui... E foi uma piada... Ele ficava na sala... Lá embaixo... É... Assistindo o carnaval de Salvador... Com as bebidas dele... E dançando... Às vezes eu descia... Para pegar a água... É... Dançava um pouquinho... Empolgava ali... Com o carnaval de Salvador... É... Mas logo ele falava... Não... Você falou que ia estudar... E já... Pedia para eu subir... Para estudar... Eu não... Realmente... Não posso tirar o meu foco aqui... Já voltava para o meu estudo... É... Quando foi... É... Dois dias... Antes da prova... Minha mãe... Precisou fazer uma cirurgia... Porque ela já... Ela tinha se acidentado... E aí... É... Foi muito difícil... Porque... Quem podia acompanhá-la... Né... Quem estava em casa... Né... Tranquila... Sem um trabalho... Era eu... Com as minhas irmãs... Trabalhavam... E não podia acompanhar... Minha mãe na cirurgia... E aí... Eu fui com o meu material... De revisão... Fui com a minha mãe... Entreguei ela para os médicos... Vai mãe... Vai com Deus... Fazer a sua cirurgia... E vai dar tudo certo... E... E ali... Eu fiquei... Estudando... Enquanto ela fazia a cirurgia dela... Gente... Quando foi... Deu 40 minutos... O médico chega para mim... E fala o seguinte... Você que é filha da... Da Cláudia... Eu... Pronto... Aconteceu alguma coisa... Já fiquei nervosa... Já... Ali para mim... Já acabou... Eu vi que tinha acontecido alguma coisa... O médico falou... Olha... Que teve um erro... Na mão da sua mãe... Nos primeiros socorros... E por causa desse erro... Ela vai perder os movimentos da mão... Eu não consigo fazer nada... Nessa cirurgia... Sua mãe não vai ter os mesmos movimentos... Aí... Eu já não conseguia... Pensar em mais nada... A... Nem fazer mais nada... A não ser rezar... Pela minha mãe... E ali... Eu tive que me controlar... Emocionalmente... Para... Que eu não... Jogasse tudo a perder... Porque foi tanto tempo de preparação... Para aquela prova... Que eu tive que... É... Ficar tranquila... Para não colocar... A minha prova... A perder... Então... Eu... Não consegui estudar mais... Eu... Percebi que... O meu estudo ali... Se eu estudasse... Não ia ser funcional... Parei de estudar... E fui rezar... Né... Era o que me restava... Naquele momento... Mas aí... Ocorreu... Tudo bem... Realmente... Ela ficou... Com as sequelas... Mas... Tá tudo ok... É... Fiquei ali no hospital... Depois fui pra casa... Dormir... E... Um dia depois... Eu fui fazer... A minha prova... É... Eu fui muito tranquila... Fazer essa prova... É... Eu estava muito bem preparada... Muito bem equipada... Eu sabia... Que eu ia ter... Um bom resultado... Eu sabia que seria tão bom... Mas eu já tinha ciência... De que seria um bom resultado... Porque eu dei o meu melhor... Né... E foi muito bom... O resultado... Quando saiu da barita... A gente... Fez as contas ali... É... Bem rápido... Meu esposo já estava... Indo trabalhar... Ele fez as contas... Muito rápido ali... E deu que eu fiquei em... Décimo terceiro lugar... E são nove vagas... E são nove vagas... Eu falei... Poxa vida... Bati na trave... Bati na trave... E eu fiquei chateada... Mas... Uma amiga... Que ama estatística... A Lime... Essa amiga... Me ligou... Falou... Parabéns... Você está em sétimo lugar... Gente... Aquilo ali pra mim... É... Foi surreal... Foi... Eu não sabia... Se eu gritava... Se eu chorava... Se eu agradecia... É... Foi uma festa... Muito grande... É... Eu liguei... Com a minha esposa... Ele estava no caminho... Estava na... Na BR... E aí... Voltou... Pra poder me abraçar... E foi... Gritos... Choro... Sorrisos... Foi muito bom... Quando você descobre... Que você... É... Está colhendo... Os seus frutos... É... É algo que... É... É muito gratificante... A palavra é essa... Gratidão... É muito gratificante... Você lembra de todas as pessoas... Que... Contribuíram... Pra que esse processo... Acontecesse... Né... É... A gente... Se afasta... Dos amigos... A gente... Se afasta... Dos familiares... Pra poder... Ir em busca... Desse sonho... Né... Muitos... Não compreendem... E... Aqueles... Que compreendem... São... Aqueles... Que realmente... Estão com você... Então... É isso que aconteceu... Né... Foi... Foi algo assim... Maravilhoso... Pra mim... Passar nesse concurso... Trabalhar na minha área... É... Pensar... Que eu vou trabalhar... Na minha área... Que eu serei servidora pública... E que eu vou trabalhar... Como psicóloga... Auxiliando... Né... Ajudando... Direcionando... Pra mim... Não com coisa... Mais gratificante... Do que isso... E saber... Que esse processo... Ele... Dependeu... Do meu... Esforço... Né... É... Muito bom... Pensar... Nisso... Eu estou muito orgulhosa... Desse resultado... É... Eu espero... Incentivar... E motivar vocês... Pra ir em busca desse som... É... Então... Eu vou responder aqui algumas perguntas... Que o professor Alisson me mandou... É... É... A primeira... Já respondi... É... É... Como psicologia nova me ajudou... Psicologia nova me ajudou muito nas lives... Emocionalmente... É... É... Ele... Me fez... Refletir... E pensar... Sobre o que valeria a pena... Né... Eu... Eu... É... A escolha que eu deveria fazer... É... Então... As lives são sensacionais... Os grupos de WhatsApp... São maravilhosos... Porque... O professor está sempre postando os concursos... Né... E... É... 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 Como eu fiz pra não desistir... Gente... Assistindo as lives do professor Alisson... Eu vou falar pra vocês que não pensei em desistir... Que várias vezes eu pensei em jogar tudo por alto... Cheguei até... Montar uma lojinha de roupa pra mim... É... Mas... Logo eu voltava... Pra minha consciência... E começar a estudar novamente... É... É... A mensagem que eu deixo pros concurseiros... Que estão aí na batalha... Gente... Não para... Não para... Continua... Corrija os erros... Eu acho que a mensagem mais importante... Que eu tenho pra passar pra vocês... Corrijam os erros... Tá... Identificou o seu erro... Corrija... Erro em questões... Erro na sua preparação... É... É... Corrija o seu erro... Que isso vai... Te... Dar... Impulso... É... Corrija o seu erro... E... E é isso... É isso que eu tenho pra passar pra vocês... É... Foram vários momentos interessantes... que eu tive, não desista do seu sonho, vai em frente, vai na busca que ele vai acontecer. Não tem outro caminho, ele acontece. Se você está dando o seu melhor, se você está buscando profissionais preparados para poder te auxiliar nessa trajetória, não tem como dar errado. Não tem como ser outro resultado. Então, é uma outra dica que eu deixo para vocês. Ouça o professor Alisson, ouça o psicologia nova em geral. Tem várias professoras maravilhosas. Monique Mistura, que é uma professora que eu estou me identificando e estou com muita vontade de comprar o curso dela. Vou continuar estudando, eu ainda estudo, porque eu viso um cargo de analista. Então, esse é o meu próximo passo, esse é o meu próximo objetivo, que será alcançado, com certeza. Então, eu deixo aí o meu carinho, o meu abraço para vocês. E muita força, muita luz nessa caminhada. E obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigada ao professor Alisson, psicologia nova, por ter me dado essa oportunidade. Um abraço para vocês. Obrigada ao professor Alisson, psicologia nova, por ter me dado essa oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí